Eu e o Jairzinho, eu não vou na frente Eu não apareço, eu não sei o que é o Sando De repente percebi, já estava em cantar O quadro está hipnotizando e o pai hipnotizado Eu falei que estava bom, mas a minha vai melhorar O que eu faço, o que eu quero é nesse fato Sou 10 minutos de ideia, ela já abraçou E foi aí que eu seria caído, enquanto eu presto Eu e o Jairzinho, eu e o Jairzinho, eu e o Jairzinho